Eu recebo no meu e-mail institucional uma ameaça de morte, junto de uma ameaça também de estupro. O assunto do e-mail é, vou te p*** a deputada. A deputada tá com letras maiúsculas. Olá, deputada Lovana. Cura lésbicas e a pessoa pode provar. Os ameaçadores orientavam um estupro cobertivo para tratar pessoas, mulheres, que tinham uma orientação sexual contrária. Nessa edição, você não vai ouvir uma voz, mas várias. São vítimas de crime de gênero que foram silenciadas e durante muito tempo acharam que não teriam voz. Eu sou Marissa Omena e esse é o podcast Vozes. Durante cinco episódios, nós trouxemos aqui como a jornada em busca de reparação, direitos e acolhimento pode dar voz a tantas vítimas. E hoje a gente recebe aqui no podcast Vozes, no episódio Vozes Silenciadas, aquelas responsáveis por dar voz a tantas vítimas. Estamos aqui hoje com a promotora de justiça do estado de São Paulo, Fabíola Sucasas, e a procuradora regional da República, Raquel Branquinho. Sejam muito bem-vindas ao podcast Vozes. É um prazer receber vocês aqui. Obrigada, Marissa. Queria agradecer ao Conselho Nacional do Ministério Público, a Escola Superior do Ministério Público da União e ao Ministério Público Federal por essa oportunidade. Que sejamos vozes multiplicadoras e ouvidos também. Com certeza. Também agradeço, Marissa, e parabenizo, porque é um importante movimento lançado pelo CNNP, refletido no Ministério Público Brasileiro, não apenas no Ministério Público Federal, que é da escuta da vítima, do olhar para a vítima e o que o sistema de justiça brasileiro, impulsionado pelo Ministério Público, que é representante da sociedade, pode fazer para melhorar a situação da vítima aqui no Brasil, vítimas com recorte de gênero, de raça e de outras situações também, que eu acho que nós vamos conseguir debater aqui. Bastante. E uma das coisas para a qual eu queria chamar a atenção, a gente ouviu esses relatos dessas parlamentares falando coisas horrorosas, ameaças de estupro corretivo, e são ameaças chocantes que atingem não só elas, mas as famílias, e eu queria que a gente começasse o episódio falando um pouquinho sobre violência política de gênero, que é uma coisa relativamente nova, e eu queria perguntar, parlamentares recebem ameaças, nós sabemos que muitos e muitas no exercício da profissão, por que era necessário uma lei que protegesse as parlamentares? Bem, assim, parlamentares sim, recebem ameaça em todo o mundo, mas a gente não pode naturalizar isso, óbvio que eles devem ser defendidos e protegidos, porque representantes da nossa democracia. Mas nós temos que ter um olhar que nós vivemos, e a Fabíola vai poder tratar isso com mais profundidade, uma sociedade violenta e que tem alvos bastante específicos dessa violência, e as mulheres são alguns desses alvos. Então, a violência política de gênero, ela sempre ocorreu na nossa sociedade, tanto é que é um dos motivos do afastamento das mulheres para ocupar as cadeiras nos parlamentos brasileiros. Nós temos baixa representatividade de mulher nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, no Poder Executivo, fruto de um problema estrutural, mas que nós temos que ter um olhar para a mudança. Um desse olhar para a mudança é esse marco da Lei 14.192, em 2021. Foi fruto de um trabalho da bancada feminina, de organizações internacionais, no próprio Congresso, e um impulsionamento da sociedade, que embora nós temos essa face machista, patrimonialista, patriarcal da nossa sociedade, nós também temos uma sociedade que está em mudança, e clama por direitos, e por direitos daqueles que são vulnerabilizados, grupos de mulheres negras, de mulheres trans, principalmente, que são invisibilizadas nesse processo, mas das mulheres como um todo no processo político. Então, em boa hora veio essa legislação. Ela é um marco, ela define, ela conceitua e ela traz medidas de prevenção e de combate, inclusive na esfera criminal, a qualquer ato que seja caracterizado como uma violência política de gênero. Puxando nesse ato de caracterizado como violência de gênero, a gente falou sobre as ameaças, só que existem várias coisas que caracterizam. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre quais são essas condutas. Bem, o tipo penal hoje que trata disso, ele está escrito no artigo 326B do Código Eleitoral. Então, é um crime de natureza eleitoral, de competência dos promotores e promotoras de justiça eleitoral, da justiça eleitoral brasileira, também dos procuradores e procuradoras regionais eleitorais. E ele traz um aspecto muito amplo, porque são vários os tipos de condutas e atos que podem caracterizar esse tipo de violência. O crime é tratado como assediar, perseguir, humilhar, constranger, ameaçar mulheres candidatas ou detentoras de mandato eletivo. Então, nesse primeiro momento da legislação, nós temos um recorte muito específico. Ele tutela os direitos das mulheres candidatas, ou seja, quem já tem o registro da candidatura até o final do pleito, e aquelas que foram eleitas para os mais diversos cargos eletivos, do executivo e do legislativo aqui no Brasil. E também tutela os direitos de mulheres trans, porque o Brasil é signatário de tratados internacionais que tratam desse tema, e temos uma jurisprudência já pacificada dos tribunais superiores na tutela dos direitos das mulheres trans. A senhora falou sobre mulheres trans, e a gente notou que muitas das vítimas que foram relatar essas ameaças eram mulheres trans e parlamentares também, lésbicas. Houve realmente uma maior incidência de violência em relação a essas mulheres? Sim. Na sociedade como um todo, esses grupos já são mais vulnerabilizados e sofrem consequências de atos de violência, de intolerância e de uma falta até de entendimento dos próprios setores da sociedade sobre esses direitos, que são direitos naturais e direitos iguais para todos os grupos. Mas, no aspecto político, nós vivenciamos nos últimos anos a potencialização de discursos de ódio direcionados para determinados grupos, inclusive como mecanismos de sucesso nas urnas. Então, por vários fatores, seja pelo fator estrutural da sociedade, a Fabiola vivencia situações de mulheres vulnerabilizadas em todos os setores, mais mulheres negras, trans, grupos LGBTQI, com mais intensidade. E, na política, isso teve realmente uma alavancagem, em razão do quê? Da tentativa, bem sucedida em várias situações, de ter uma maior visibilidade social daqueles que praticam atos de agressão contra essas mulheres. E é isso que a legislação vem para, justamente, frear e já trazer um reflexo, uma consequência muito concreta, que é a qualificação disso como um crime, um crime de um a quatro anos que pode sofrer causas de aumento de pena em determinadas situações, que a gente chama de crimes de médio potencial ofensivo, ainda tem um outro tipo penal mais grave ainda, quando ocorrer atos concretos de violência física, sexual ou psicológica, que, em várias situações, estão inerentes nos atos desses agressores. Então, assim, é uma situação bastante complexa, mas que nós estamos, aos poucos, avançando, e a legislação é o marco disso. Agora, a gente falou aqui bastante de mulheres vulnerabilizadas, com baixa escolaridade, mulheres pretas, e o que remete, o que me fez lembrar, é do caso recente da Ana Rickman, que é uma mulher com escolaridade, é uma mulher famosa, com projeção na TV, que sofreu violência. E aí eu queria perguntar para a promotora se esses casos são comuns, se eles estão diminuindo, se eles crescem, como é o caso de mulheres que têm ali, às vezes, uma escolaridade maior, estão privilegiadas, de certa forma, às vezes, economicamente, continuam acontecendo com muita frequência? Maré, isso foi muito importante você trazer o caso, Ana Rickman, e aqui, refletindo um pouco o que a doutora Raquel mencionou, quando nós falamos de vozes, vozes silenciadas, de violência de gênero, isso é muito emblemático. Eu lembro que tem uma escritora portuguesa que se chama Grada Quilomba, e ela trouxe a escrava Anastácia com aquela máscara, eu não estou me lembrando o nome, que é para representar a força da dominação colonial em relação às mulheres escravizadas, para que não denunciassem os abusos, para que não pudessem usar a sua voz. E isso se reflete na estrutura de hoje com o recorte da interseccionalidade. Mas, sem falar especificamente desse recorte agora, trazendo para o caso da Ana Rickman, que, inclusive, tem a sua ampla voz, porque ela é uma apresentadora e, na verdade, ela tem o poder da comunicação para se comunicar e falar sobre si. E isso mostra que a violência de gênero é democrática. E não é que nós devemos dar as vozes. As mulheres têm voz. Elas não são escutadas. Por que a violência é democrática? Por que ela é democrática? A lei é para todas. Logicamente, nós estamos falando de um recorte. Um recorte em que há a necessidade de uma ação afirmativa para reduzir as diferenças que geram desigualdades. Aliás, reduzir as desigualdades a partir de diferenças. Mas é democrática porque ela está dentro de uma estrutura no qual os homens foram ensinados que eles são os donos dessa voz e os donos dos ouvidos. E, ao mesmo tempo, dentro dessa história de construção, as mulheres negras, as mulheres trans, sequer eram vistas como detentoras de direitos. Mulheres negras eram um objeto. As mulheres brancas, escolarizadas, foram as primeiras a terem o direito de votar e ser votadas. As analfabetas, muito tempo depois. Então, veja, existe um recorte de violência institucional que perpassa por esta tal democracia, por essa violência democrática. O caso Ana Hickman é emblemático e se mostrou importante porque ele traz à tona um tipo de violência que é pouco problematizado. Porque muito se fala em feminicídio, muito se fala em lesão corporal, muito se fala em ameaça, mas falar de violência patrimonial é um tabu, inclusive, nas respostas do sistema de justiça. Não é visto como violência. É impressionante essas mulheres que são, às vezes, as ganhadoras do pão da casa e não têm o direito de administrar o próprio dinheiro. Até pouco tempo se existia, porque só recentemente que tem a lei do divórcio e de outras situações que as mulheres passaram a ter a tutela dos seus próprios direitos. Essa autonomia financeira. É o tal do homem-chefe da sociedade conjugal que administrava os bens, o salário da mulher. O seu próprio salário. A minha mãe, por exemplo, vou falar que é dos anos 60, ela foi ter o seu CPF próprio muito tempo depois. Até então, quem declarava imposto de renda era o meu pai, minha mãe não tinha CPF. que não era reconhecida pelo Estado como uma pessoa produtora de bens, produtora de engajamento econômico, quando as mulheres, também as donas de casa, sempre foram reconhecidas como trabalhadoras, mas não remuneradas. E isso que a gente vivencia hoje é reflexo dessa situação que a Fabiola está falando. É que nós vivemos uma revolução, sem dúvida, porque a luta por direitos, como a Fabiola diz, as mulheres têm voz, elas não são ouvidas. as instituições não querem, por vários fatores, dar oportunidade para que as mulheres ocupem espaços de poder neste país, porque assim elas serão reflexos para outras mulheres e abrirão caminhos. E poderão também ter um olhar mais atento para políticas públicas voltadas para esse público que hoje é mais de 50% da sociedade brasileira. E que se na época da Fabiola as mulheres já trabalhavam ou em casa ou fora, hoje temos um segmento imenso da nossa sociedade que é responsável pela família, tanto economicamente, inclusive das menos favorecidas economicamente, que são mães solo, cuidam dos pais, ou seja, tem um poder econômico produtivo muito grande e o que reflete na maior violência contra elas por não ter esse preparo da própria sociedade. A gente sabe que, por exemplo, hoje o sistema de justiça é equipado realmente para receber vítimas de violência, violência física, doméstica, você tem um atendimento psicológico, existe ali um atendimento médico, políticas do SUS, mas como é o acolhimento no caso dessas violências que são mais, digamos assim, abstratas, abstratas e simbólicas, não no sentido do impacto na vítima, mas no sentido de serem recentes, reconhecidas recentemente, como é que é esse acolhimento dessa mulher, por exemplo, que é vítima de violência patrimonial, que é vítima de violência psicológica? Maressa, na verdade, ainda nós estamos em meio a uma luta de estruturação do próprio sistema de justiça para prover esse atendimento tão qualificado para vítimas, para as mulheres vítimas. Falamos mulheres em razão, no sentido gênero feminino. O Ministério Público tem esse papel fundamental de exigir políticas públicas, de exigir a reestruturação. Existem várias maneiras de ocorrer essa prestação desse acolhimento, que pode ser através do atendimento dentro do processo, posso falar um pouco da Lei Maria da Penha especificamente, que é desde o momento em que ela vai a uma delegacia, realiza uma notificação, uma denúncia, e o Ministério Público, assim que recebe esse inquérito, ele já está ali com o poder de fazer uma análise da sua manifestação e entrar em contato com essa vítima e oferecer para ela informações sobre esta rede protetiva que é oferecida para ela. Mas não se sucede só neste momento. Pode ser no momento da primeira fase do inquérito, através de muitos projetos que são realizados, pode ser no momento do oferecimento da denúncia, simbolizado no pedido de reparação do dano à vítima na denúncia, pode ser através de uma medida protetiva de urgência, quando o Ministério Público tem a possibilidade de pedir ao juiz a restituição de bens ou o impedimento do agressor de usar eventuais procurações que estejam ali, que possibilitem que ele fale em nome da vítima, pode ser através, dentro do processo, dentro da própria audiência de instrução e exigindo depois, a partir das respostas do judiciário, o cumprimento da sentença, a reparação do dano, ainda nós estamos patinando para que haja uma qualificação importante. Eu queria trazer aqui a necessidade, sempre, ainda que o Código de Processo Penal fale da necessidade do Ministério Público exigir, pedir a reparação do dano, para atentar a esse momento processual, porque o STJ entende que é necessário o pedido expresso na denúncia e para fins de violência doméstica, inclusive, o dano moral é presumido, basta o pedido na denúncia. E eu chamo atenção para isso, porque nós fizemos uma pesquisa no âmbito do Ministério Público de São Paulo, analisando mais de 250 denúncias de feminicídio, tentativa de feminicídio, 80% dessas denúncias não tinham o pedido de reparação do dano. É muito importante para quem nos ouve, talvez a doutora que queira me complementar, que não é possível que nós estejamos falando de vítimas, não são vítimas patrimoniais, nós estamos falando de crimes de ódio, de crimes que aniquilam a autoconfiança, que aniquilam a saúde das mulheres, que se tornam depressivas, que se tornam pessoas que não se reconhecem como sujeitos de direitos. Então, este movimento é um movimento que visa dar amplitude a isso. E como fazer isso? No mínimo, uma reparação pelo crime que ela sofreu. No mínimo, uma assistência para que ela saiba do que vai acontecer com ela naquele processo. Como cada procedimento vai se suceder? No mínimo, a que o Estado esteja preparado para que essa mulher que sofreu uma violência, que ela não tenha para onde ir no momento de desespero, que exista um atendimento, uma casa de passagem, que exista um aluguel social, que exista até mesmo um acolhimento, se for o caso, sigiloso, quando, quando, na verdade, o ideal será retirar, afastar aquele agressor do lar. Que exista uma fiscalização do cumprimento dessas medidas protetivas. Que essa mulher possa ser informada de cada passo do processo. Se aquele agressor for preso e eventualmente for solto, ela tem o direito de saber. Se o inquérito for arquivado, talvez aqui, doutora Raquel, se a senhora puder trazer um pouco essa questão do arquivamento, se o caso for arquivado, que ela seja informada. Não é, doutora Raquel? Assim, eu acho que o que a doutora Biola colocou é extremamente importante. A lei Maria da Penha é um marco de evolução civilizatória do nosso país diante de um contexto estrutural de agressões contra as mulheres na sua vida onde ela fica mais desprotegida dentro do lar. Onde, muitas vezes, não tem quem possa, tanto é que hoje as campanhas nunca se cale quando você possa verificar que seus vizinhos, que alguma situação a mulher possa estar sendo vítima de algum tipo de agressão. Não mais aquela briga de marido e mulher ninguém mete a mulher. Hoje em dia, denuncie, avise, proteja, porque, mesmo com todo esse contexto, os índices de feminicídios são altíssimos. O trabalho do Ministério Público Estadual que a doutora Fabiola integra aqui é excepcional, mas ela mostra que apesar de todos esses anos nós ainda temos um déficit no próprio sistema. Por que não colocar os pedidos já que é uma exigência da orientação dos tribunais superiores de reparação do dano? Por que não olhar para essa vítima como alguém que tem que ter os seus direitos reparados? Porque houve violações, houve agressões, ela ficou privada e ainda vai ter consequências desse tipo de situação. Então, eu acho que isso é um alerta extremamente importante para olhar um contexto na sua forma mais ampla que seja possível e não muitas vezes pontuar alguns pedidos e deixando. No lado do recorte que eu estou atuando aqui da violência política de gênero, voltando àquela sua questão do aspecto simbólico e muitas vezes violência psicológica, que não é aquela violência física e que a nossa sociedade está mais acostumada, o próprio sistema, ou seja, os próprios promotores, promotores de justiça, o poder judiciário, a advocacia, as estruturas de aparato policial não estão preparados para fazer uma análise das situações na perspectiva de gênero. E no CNP, hoje nós estamos trabalhando lá, eu acho que, um protocolo para a atuação ministerial em todas as áreas de atuação na perspectiva de gênero, como fez o CNJ. Por que isso? Porque há dificuldades de se enquadrar, de se entender que determinadas situações, como a violência patrimonial praticada contra as candidatas durante o período ou antes do período de campanha eleitoral, também pode caracterizar a violência política de gênero. ou determinadas outras situações, como você disse aqui, o aspecto político, todo mundo entende que é um ambiente mais acirrado, que muitas vezes pode ter mais assertividade nas falas, mas nós temos limites constitucionais e não é possível que haja um direcionamento discriminatório em relação às mulheres dentro dos parlamentos. E 2024 está batendo na porta. Como é que vai ser a atuação? 2024 é chave para a gente, porque vão ser justamente as eleições no espectro social da base da nossa sociedade, que são os municípios, prefeituras e vereanças. Nós temos um baixíssimo índice de representatividade de mulheres nas câmaras municipais, que até pouco tempo se chamavam câmaras de vereadores. Nem na denominação havia um espaço para as mulheres. Então, o Brasil ainda conta com milhares de municípios sem representantes femininas nas câmaras. Isso traz um reflexo social muito grave, como a alimentação desse próprio círculo de exclusão. Não precisa ir longe. Até um dia desse, o Senado não tinha banheiro para a mulher. Não tinha banheiro para a mulher. E o que acontece nas câmaras? As vereadoras sofrem vários tipos de agressões em algumas situações e talvez com bastante intensidade dos seus colegas. então é um trabalho bastante relevante essa conscientização desses direitos e nós olharmos para 2024 como uma potencialidade de trazer mais mulheres para as câmaras, para as prefeituras e com isso nós estamos trabalhando sim no GT focados em recomendações que serão encaminhadas para os partidos políticos na questão do financiamento porque nós já temos a legislação. O Brasil é bastante avançado na questão da política afirmativa para garantir maiores cadeiras para as mulheres nos parlamentos mas nós temos um entrave que são os próprios partidos políticos porque são estruturados numa outra vertente que não traz um acolhimento um tratamento igualitário e os mesmos direitos não tem aquela prática de impulsionar as campanhas femininas da mesma forma como é feito com as campanhas masculinas e é isso que nós vamos tentar trabalhar com bastante rigor em 2024 para garantir que não haja essa discriminação. Uma coisa interessante que a doutora Raquel trouxe que eu gostaria de abordar sobre essa questão da perspectiva de gênero o que é isso? Sim, tem a resolução do CNJ tem também uma recomendação da Corregidoria Nacional do CNMP e também um enunciado da COPEVID de que o Ministério Público deve atuar em todas as suas áreas com a perspectiva de gênero eu vou dar um exemplo um exemplo por exemplo recente da perspectiva de gênero no âmbito do direito do consumidor em São Paulo existe uma legislação estadual que obriga que bares restaurantes eventos adotem medidas específicas para o atendimento daquela mulher consumidora daquela mulher que se dirige a um estabelecimento que por ser mulher está mais suscetível a violências qual foi a diferença da legislação de São Paulo? que ali eles aplicam o código de defesa do consumidor caso esses estabelecimentos descumpram esta lei exatamente isso é olhar para a hipervulnerabilidade nesta relação de consumo que coloca ali a pessoa consumidora numa situação de maior desvantagem para fazer um comparativo os estabelecimentos investem em segurança pública aliás privada colocando ali seguranças na porta etc para impedir crimes patrimoniais agora nós estamos falando da perspectiva de gênero para modificar esse olhar ou para ampliar a forma de atendimento caso o consumidor é um investimento em outro tipo de segurança é mais ou menos isso aí a doutora trouxe aqui a questão do investimento do financiamento como que nós falamos de porque o Ministério Público já faz praticamente o controle dos orçamentos na verdade todos que nos ouvem aqui no podcast podem fazer o controle dos orçamentos de cada município do seu estado aproveitar se utilizar dos conselhos de mulheres para exigir que nos orçamentos existam políticas voltadas às mulheres e que essa fiscalização também se dá e que resvala na atuação do Ministério Público no patrimônio público então vamos supor colocando aqui um exemplo que é muito comum em São Paulo porque a minha promotoria ela tem a atuação em difusos existem serviços específicos de atendimento às mulheres que geralmente eles são descentralizados o governo paga para determinadas instituições depois de um edital para que elas prestem aqueles serviços no âmbito da saúde são chamadas organizações sociais a mesma coisa esses editais vamos supor que eles prevejam a existência de uma equipe não suficientemente técnica para proceder ao atendimento qualificado dessas vítimas ao Ministério Público em CUMB fiscalizar esses editais para que eles tenham a perspectiva de gênero o acolhimento não pode ser qualquer um o acolhimento tem que ter em perspectiva a interseccionalidade a vulnerabilidade eu não posso comparar uma violência patrimonial de uma mulher negra da periferia que vive em uma comunidade de Paraisópolis com uma mulher como a Mona Hickman que tem os advogados então a gente percebe que existem perspectivas diferenciadas e que vão exigir do Ministério Público esse olhar no campo eleitoral a gente também tem muito isso porque esse tratamento igualitário você está lá na política tem que estar submetido a tudo então nós temos que ter sempre esse olhar de gênero que é justamente o que vai perpassar pela efetividade da tipificação do crime o que é assediar a perseguir por exemplo recentemente pelo GT de Prevenção à Violência Política de Gênero nós recebemos uma representação de uma parlamentar que se dizia perseguida por determinado grupo ali na região política dela porque o palco a atividade parlamentar é muito complexa envolve as questões ali na base política também no parlamento e ao analisar todo aquele contexto quando nós fizemos a representação para a investigação do crime do artigo 326b do código eleitoral nós destacamos que para que o colega que fosse ou a colega que fosse analisar a situação verificasse se aquele tipo de controle social que estava transcendendo de um controle social para uma perseguição política contra aquela parlamentar específica ocorria em relação em relação aos parlamentares homens daquela região porque se também obviamente havendo excesso haveria excesso em relação a todos e todas mas o que estava mostrando que era algo pautado pelo gênero porque ela é mulher e porque há mecanismos de calar de dificultar realmente o exercício do mandato parlamentar de uma mulher com mais facilidade do que é feito em relação ao público masculino então é uma questão de perspectiva de gênero o exemplo da Maressa que ela trouxe aqui para falar qual foi a ameaça de praticar a ameaça que a gente ouviu no início do programa era a ameaça de estupro corretivo era uma coisa assim absurda direcionada a parlamentares lésbicas que seria para corrigir a orientação sexual delas ou seja a marca de gênero está justamente no ataque à sexualidade em atacar a honra à sexualidade é diferente da violência que é praticada pelos homens contra os homens porque contra os homens também tem a perspectiva de gênero a perspectiva de gênero não é só da feminilidade é das masculinidades quando você xinga um parlamentar com termos a desqualificar aquela masculinidade tradicional desqualificando inclusive a feminilidade porque fala mulherzinha isso é uma forma de você impor um modelo um padrão de que para ser homem você tem que exercer aquele tipo de papel que para ter voz e para ser um ser humano você não pode ser mulher você não pode ter traços de feminilidade falamos aqui sobre violência patrimonial falamos sobre violência política de gênero e o acolhimento o quanto é importante mudar esse olhar pedir uma reparação garantir que o sistema de justiça tenha profissionais qualificados para isso e eu queria falar sobre os canais se eu sou uma mulher que estou sofrendo algum tipo de violência ou violência política de gênero quais são os canais como é que eu posso denunciar isso no caso da violência política de gênero pelo grupo de trabalho de prevenção e repressão violência política de gênero na página do ministério público federal especificamente na página da procuradoria geral eleitoral tem um banner denuncia aqui abaixo do banner tem um passo a passo indicando como deve ser feita a representação e esse banner ele também está nas páginas das procuradorias regionais eleitorais então se você é vítima de uma situação dessa ou procure o próprio GT ou procure a procuradoria regional eleitoral que vai encaminhar para o membro do ministério eleitoral do estado geralmente porque quando não tem prerrogativa de foro é em primeiro grau mas o procurador ou a procuradora regional eleitoral tem condições de verificar o local onde ocorrer ou com mais facilidade e já colocar isso nas mãos de quem tem atribuição para trabalhar com maior rapidez então nós encurtamos o sistema de representação para tentar ir direto para os órgãos que a gente chama de persecução criminal que no caso é o ministério público e a polícia mas temos aqui o ministério público eleitoral à frente desse trabalho uma coisa que é muito importante lembrar eu fiz uma crítica sobre as denúncias mas vamos levantar a bola do ministério público afinal de contas o ministério público tem as suas ouvidorias as ouvidorias das mulheres e essa foi uma conquista recente então todos os ministérios públicos tem as suas ouvidorias das mulheres isso é acessível a partir dos endereços indicados em suas páginas mas não só são vários canais então o ministério público pode receber denúncias diretamente na promotoria de justiça durante o atendimento ao público toda a promotoria realiza esse atendimento inclusive as medidas protetivas de urgência da lei Maria da Penha não dependem nem de inquérito policial não dependem de boletim de ocorrência não dependem dependem da existência de uma situação de violência recente e às vezes o divórcio sai mais rápido quando você consegue dar entrada pela lei Maria da Penha então é importante lembrar isso exatamente os seus reflexos no direito de família inclusive recentemente houve uma alteração legislativa trazendo um excelente instrumento de que em casos de violência doméstica familiar contra a mulher não se recomenda a guarda compartilhada dos filhos mas eu queria trazer outras outras formas de denunciar porque às vezes esse ambiente eletrônico dos e-mails não é tão simples então tem os canais tradicionais o Disque 180 nunca é demais lembrar o Disque 180 salvou muita gente nos últimos anos e o 9-0 que foi o recorde na pandemia que foi uma marca super importante da participação da sociedade para denunciar também a violência ocorrida contra as outras pessoas eu acho que no caso de uma iminência de agressão que é o que a Fabiola está querendo dizer é melhor ir aos próprios órgãos seja o Ministério Público seja a polícia quem estiver mais próximo da vítima é quem vai poder depois faz o encaminhamento para o local adequado agora se for uma situação que realmente pode esperar manda pelos canais vai ter o número do protocolo vai poder acompanhar cada vítima com o acolhimento cada vítima com a situação está ali mais grave corra para aquele local mais próximo de você seja o Ministério Público seja a polícia que possa te dar um abrigo e um acautelamento nesse momento de crise e de grave possível agressão eu acho que vale a pena também ficar a dica fica um pedido nosso aqui se possível movimento nacional incluir os links desses canais na divulgação desse podcast sim das nossas cartilhas né doutora Raquel nossas cartilhas também trazem não só os canais de denúncia lembrando que nem sempre esta mulher quer realizar uma denúncia criminal na verdade os estudos mostram que existe muita subnotificação ainda e que os primeiros lugares a que elas buscam ajuda são igreja família ajuda de amigos as delegacias ficam lá pra trás o Ministério Público muitas vezes nem é citado então é muito importante que divulguem os nossos links o Ministério Público brasileiro tem realizado esse trabalho excepcional lembrando até sob o ponto de vista das instituições que o Ministério Público brasileiro ele tem um desenho muito diferente do desenho dos outros MPs do mundo que é o desenho da guarda dos interesses sociais esses interesses sociais mostram que o Ministério Público também está na fiscalização articulação das políticas públicas e que isso também significa atender as vozes e ouvir as vozes das mulheres eu acho que esse é um papel fundamental então é que o Ministério Público esteja aberto pra ouvir escutar porque nessa interação que a gente aprende muito porque a gente tem os instrumentos jurídicos do dia a dia não temos a vivência de quem está ali no front muitas vezes vivendo uma realidade de agressão e isso nos traz um olhar diferenciado então é uma troca mas é muito importante que o Ministério Público esteja aberto está aberto pra receber diretamente essas situações de violação seja na esfera política porque aí vai ser um público mais específico candidatas ou quem já é parlamentar ou nas outras violações mais amplas que a doutora Fabíola trabalha e que muitas vezes ceifam vidas famílias vitimizam os pais os filhos todo o entorno de uma mulher que agride nós todos como sociedade e um crime que atinge as mulheres como um todo bem a gente fica por aqui no episódio Vozes Silenciadas em que trouxemos aqui a atuação da justiça para vítimas de crimes de gênero queria agradecer muito a presença das amplificadoras de voz aqui promotora de justiça do estado de São Paulo Fabíola Sucassas e também da procuradora regional da república Raquel Branquinho muito obrigada pela presença de vocês aqui no Vozes nós que agradecemos parabéns pelo trabalho obrigada eu queria trazer aqui uma frase que está lá no protocolo do México de gênero diz o seguinte Nade libera Nade e Nade se libera solo nós liberamos em comum em pequeno grupo esse é o recado estejamos juntas para modificar qualquer tipo de violência para eliminar que possa ocorrer contra as mulheres tá certo o podcast Vozes faz parte da campanha Direitos da Vítima uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público do Ministério Público Federal e da Escola Superior do Ministério Público da União e se você é uma vítima que está passando por uma violação de direito humano não fique calado entre em contato com o Ministério Público Federal entre em contato com os canais de denúncia e não deixe de denunciar o podcast Vozes tem trabalhos técnicos de Giovanni dos Santos aqui do Estúdio Hertz a produção de Amanda Macedo Eduardo Pinheiro e Maressa Omena se você gostou do nosso conteúdo e quer acesso a mais informações matérias pode entrar no nosso site mpf.ump.br e também não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais foi um prazer estar com vocês durante esses cinco episódios falando sobre direitos humanos o acolhimento e a garantia de direitos das vítimas a gente se vê numa próxima oportunidade até lá a gente se vê o acolhimento e a gente se vê e a gente se vê